...se no freio, no retiro, enfim, o contexto é errado. Tá, pra quê que eu tenho errado também? Só o dedão, o dedão do filho da moto. E a ação é boa? Sim! Mas da mesma forma, quatro dedos, esse pensamento é o freio, é força de imagem, é muita força. E veja só, vou explicar o certo, vou explicar o melhor o que que é errado esse aqui. O que que é o certo? Dedo indicador e dedo médio no marco dos baletes. Dedinho anelar e o dedão, e segurar na moto, ok? Então aqui eu tô firme, resposta imediata e na dose certa. Vamos pensar comigo, ó. Quais são os dedos que você usa pra pegar os talheres, pra fazer qualquer tarefa mais delicada? Com a carninha na agulha. Indicador, médio, né? São os dedos que a gente tem mais sensibilidade. Então são eles que a gente tem que usar pra usar o manete de embreagem e de freio. Pra gente não usar uma manobra de baixa velocidade, pra gente fazer uma derrapagem controlada, pra gente andar fora de estrada pra precisar usar em embreagem. frear corretamente o lado do marco. Nesses dedos a gente tem sensibilidade. O dedinho, o dedo anelar, a gente não tem. E o que é a pior? Elas estão na extremidade da alavanca, onde a resultante é muito grande, né? Aqui, o esforço, a resultante é uma força muito grande. Tá? Com os dedos a gente não tem sensibilidade. Então sempre eu vou pilotar minha moto de rua, de estrada, assim. Não vou nem de competição e nem de off-hook. Então é correto que ela tá na moto dessa forma. Então, aqui, né? Vou dar assim. Já ficou bonito. Ficou melhor. Já ajudou? Beleza? Então vamos falar um pouquinho de frenagem. É porque frenagem, então, aí é um show de horror, né? O que tem de mitos. Uso do ABS, freio dianteiro, traseiro, 70-30, qual que eu uso o primeiro? Tem um monte de dúvidas. E eu sempre falo o seguinte, nada supera a física. Então como é o que eu acho, o que ele acha, o que vocês acham, é física. Então, vamos construir a resposta juntos. Como que eu vou frear minha moto corretamente? Então, tô vindo com minha moto e faço uma frenagem. O que acontece? A frente mergulha, traseira levanta, certo? Se eu freio no carro, a mesma coisa. Freio e faz isso. É a ideia, né? Se eu freio, a moto faz isso. Se a gente analisar uma frenagem bem forte, aquela de fim de reta, a área de montada do pneu com o solo aumenta em até 3 vezes, né? O pneu não tem forma no chão. A gente analisando isso, vem toda essa pressão da moto em cima do pneu. Eu tenho dois discos na frente e um disquinho pequeno atrás. Qual que é o freio que para a moto? Da potência mesmo. Tá na frente. Então tudo concorda? Tá na frente que para. Beleza, vamos voltar ao exercício agora. Então, eu tô andando na moto e o freio da frente. Ele vai mergulhar e a traseira vai levantar, não vai? Se eu usar o traseiro agora, eu vou conseguir fazer isso com a moto? Eu vou conseguir baixar o traseiro? Eu vou. Vou baixar um pouquinho, mas eu vou conseguir colar esse pneu no chão. Então a forma correta de eu freio uma motocicleta é sempre o traseiro e o dianteiro. É um movimento quase que único, quase sincronizado. Mas sempre, primeiro eu coloco a traseira e depois o dianteiro. Por quê? Eu vou aumentar o máximo a área de contato do pneu traseiro com o solo. Senão ele vai levantar e vai perder. Então, eu só tenho dois pneus. Se eu perder o contato de um, vou perder bastante. Então, primeiro o traseiro e depois o dianteiro. Precisou frear mais? Mais um pouco. Mas eu já colei, eu já otimizei o uso do traseiro. Além de eu reduzir a minha distância, eu vou frear com muito mais conforto. Porque se eu morro, toda hora mergulha. Mergulha. principalmente o moto Big Trail 800 que tem quase 250 milímetros de subvenção. Então, mergulha muito. Quantas vezes a gente já andou com um Garu?